A CIDADE NO BRASIL 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 e 20 para pagar funcionários. Mas meu pai tirava do dele e pagava os homens para trabalhar. E você ajudou lá nesse lugar? Nessa época eu só sabia socar feijão. Eu tinha 4, 5 anos ainda, 6 anos. Então era bem pequeno ainda. E já socava feijão com essa idade? Eu já socava feijão para a cozinheira. Como é que é socar feijão? É tirar da palha? Não, era pegar o feijão já cozido na panela. Aí pegava um macete de feijão para socar e eu gostava de socar. Para engrossar o caldo. E aí jogava uma farinha depois? Não, não. Quem quiser comer farinha, comia por fora. Mas nessa época todo mundo comia farinha. A farinha era feita em casa, sabia? Tinha mandiocal, tudo, essas coisas. E até hoje ainda tem fruta em Minas que por aqui não se vê. O jambinho, né? O jambinho é cheiroso. É fruta? É fruta. O jambinho é miudinho assim e tinha uma frutinha solta, uma semente solta dentro do jambinho. E a gente já comia a casca dele. Ah, acho que eu sei. Ele é meio amarelinho. Meio amarelinho, é. A fruta, a semente dessa da manhã fica solta assim, perfumadinho. É o tabaco cheiroso. É, eu conheço. Eu já adotei essa fruta aqui. É jambinho. É jambinho. Que tem o jambolão que é... O jambolão que dá aquela tinta roxa, né? Parece uma aceitona. Ah, esse é o jambolão. Mas tem o jambão... Que é branco por dentro. Tem lá na Fundação Cultural. E aí tem jatobá que aqui pra cá não parece. Tem uma outra fruta também. O ingá não tem aqui. E eu gostaria muito de citar muita coisa. Mas eu acho que o melhor é a gente partir pro lado da música, né? Como é que fica? Não. Eu acho que você tá falando super bem. Nós vamos partir pro lado que o seu coração mandar. Você tá falando super bem. Diga lá o que o seu coração quer contar. Então, o que eu quero contar é que eu tenho... Quando eu casei com vinte e poucos anos já, Ah, eu vinte e dois, vinte e três anos eu peguei e comecei a fazer música. E eu chamei, falei, cantei uma música pra minha amiga. A primeira que eu fiz. E ela pegou e falou, nossa, você é compositora. Né? Bota nome e bota data e bota nome na música. Seu nome e a data que você tá fazendo na música. E aí ela pegou e falou, você é compositora, viu? Aí eu fui nas rádios tentar cantar, mas ainda não tava muito prática pra cantar. Sabe que eu já fui no Silvio Santos também, né? E fui caloura no Silvio Santos. Já foi caloura? Em 75, sim. Dois de novembro de 75 eu fui lá. E aí a campainha tocou pra você? Não, Zé Fernandes falou que já é compositora, que ele não buzina não, que aí é autodidata, né? Ele falou. Ele falou pra me esperar ele lá fora, que ele ia conversar um pouco comigo. Aí eu esperei, eu subi pro camarim correndo, tirei minha roupa, troquei de roupa, né? Quer dizer, e desci, ele pôs a mão no ombro e falou, eu sou o Zé Fernandes, tá? Tá bom. Aí ele falou comigo que eu tinha que estudar, terminar o grau, né? Como é que chama? Primeiro, segundo grau. E estudar música. Eu fiz teoria musical na Fundação Cultural, mas ainda não ficou muito bom. Eu tenho que aprender a fazer partitura, eu tenho que conhecer escola mesmo boa pra eu poder aprender a fazer partitura, que é muito caro e ainda não acha que quem faz. E eu tenho receio da pessoa fazer errado. Ah, da partitura da sua música. Da minha música, é. Entendi. Eu mesmo tenho que aprender a fazer e fazer. Entendeu? Ô Marisa de Luz, você falou que com 21 anos você começou a compor, né? Compor, é. Era a letra e a música? A letra e a música já vem prontas na minha cabeça, viu? Já vem prontinha a letra, música e ritmo, tudo junto. E qual foi a primeira que você fez? Você lembra? Ah, eu tenho que tentar lembrar. Enquanto a gente vai conversando, eu vou tentar lembrar. Se aparecer, né? É, a música, né? Então, foi assim uma coisa esplêndida, né? Eu sabia que eu era compositora, tudo. Eu tinha... Melhorou o brilho do meu olhar. Enquanto a vida conjugal não estava boa, né? Não estava legal, não tinha apoio. O marido não estava correspondendo com a expectativa que eu tinha de uma boa vida conjugal, né? E estava tudo atravessado. Eu não gostaria nem de entrar nesse detalhe, porque não compensa lembrar de coisa ruim do passado numa hora dessa, né? Oi, Tomate! Tudo bom? Chegou mais um que vai ser entrevistado. Bom dia, Tomate. Tudo beleza? Oi, Tomate. Tudo bem? E aí, Nuno? Tudo bem? Enquanto você não chegava, a gente vai entrevistando ela um pouquinho. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Daí, quando a Isabel terminar lá, a gente faz com vocês. Tá certo. Tá bom? Porque ela está dando uma conversa boa aqui com a gente. Tá legal. Então, tá bom. Eu ia te perguntar, Maria de Lúcio, você foi na escola? Você foi na escola? Sim, eu comecei a ter aula desde os quatro anos em casa, que meu pai, ele tinha uma professora, né? Mas, cara, ele levou uma professora pra lá, pra ensinar a gente, né? E aí, foi muito bom que eu aprendi a ler. Com oito anos, eu já lia tudo, 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 tudo. Já rezava texto, rezava ladainha, quando joelhava na minha frente, eu joelhava junto pra aprender com a rezadeira, né? E eu aprendi a rezar ladainha em latim. E foi muito bom ler texto, em oremos, tudo em latim. Que é o jeito que rezavam, né? Antigamente, né? Certo. Aí, eu, simplesmente, eu cresci assim. Aí, quando eu fui pra... Ele mudou da roça pra um lugarejo lá onde tinha... onde tinha escola, né? A escola era a igreja, que era um... era um lugarejo. Aí, nós pegamos e... e aprendemos mais um pouco. Quando eu cheguei, fui pra Dolabella, que é uma cidade mais joizinha, também, aí, não frequentei aula. Minha madrinha era professora, mas eu não consegui, porque eu tinha que ir pra Lavoura ajudar a trabalhar, pra... pra... pra ter comida em casa, né? E aí, teve a... Depois dessa roça, aqui, nós fomos pra outro lugar, que tinha a professora Raimunda, tinha a professora... tinha a Ramos, né? Pedrina, tudo, que foi professora nossa. Ah, que maravilha! E aí, eu ajudava muito na escola também, ajudava a distribuir o mingau, tudo, né? Certinho. Mas era... era muito bom, sabe? Eu... Eu queria ser uma criança muito... Tchiii... Muito elétrica, ninguém conseguia segurar. Ela respondia bem pra caramba. Nossa! Qualquer pessoa que falava comigo alguma coisa atravessada, eu... Não tá certo, não. Como você sabe, não tá certo, é tão pequenininha... Não tá bagunçado aí, 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 não tá bagunçado aí. Mas... Eu penso que era... por causa do grau de espiritualidade. Aí falaram pra mim que eu tinha um grau de espiritualidade muito elevado, por isso que eu era muito elétrica. E era diferente de todo mundo em casa. De todo mundo. Quando eu perguntava alguma coisa pra mim, eu tinha resposta na hora. Eu sabia o que falar. Sabe? E aí, machuquei a cabeça, fiquei três dias sem... sem falar, sem falar, sem nada, saindo por todos lados. E o benzedor falou que se tivesse que morrer, morria ele, que ele já era velho. E eu tinha que ficar viva, porque eu tinha missão pela humanidade, né, por bem da humanidade. E aí, depois que eu sarei, meu pai começou a passar a mão na minha cabeça, né, que não deixava ninguém me aborrecer, nem dar... nem me machucar, nem nada, né. Aí, eu cresci, tudo mudou, porque eu não fiquei surda, graças a Deus, que disse que eu ia ficar surda. Eu não fiquei surda, não fiquei... não deu problema na voz, até deu um pouco de fanhoso, né. A vista minha funciona bem, eu enchei agulha de cuscuz, sem óculos, sem nada. Jesus! Mas eu acho que esse longo tempo de vida que eu tenho, que eu tô tendo, ainda falo pra Deus, Deus, não dá mais um tempo, eu quero continuar, tá tão bom. Tá tão bom, né. Quem gosta de viver, né. A vida é tão boa, eu já passei por tanta coisa, já passei até por ponto de faca, não morri, e tô viva. Maria de Lourdes, você falou de missão. E aí, você encontrou, qual foi essa missão? A minha missão é isso, eu até a missão de... Eu primeiro, eu quero ver as músicas, eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhando na área da música e a área religiosa. Eu cresci, teve umas partes que me indicou que tava tudo errado a parte do... religiosa, né. Porque no Ave Maria, rogai por nós pecadores. O anjo, me levaram um trechinho de versos que fala, eu vou rezar meu texto, cantar com alegria, no céu, no céu, espero ver Maria. Louvemos minha gente, Louvemos a Maria, sim, seu divino Filho, de nós o que seria? No céu não há tristeza, há só alegria. Os anjos rezam e cantam o texto de Maria, eu falo, opa, agora tá errado. Os anjos não vão falar que é pecadores, porque os anjos são anjos. sempre acreditei na pureza dos anjos, né. Os anjos não só porque aqueles que estão no céu, mas nós também aqui na terra, quando a gente só anda na linha, a gente é anjo pra certas pessoas, né. E aí, a gente trabalha com anjos, né. Aí, eu fui levantar a questão pro padre, ele falou, não, a gente é pecador, porque a gente nasceu do pecado, nasceu do sexo, não sei o que tem. e a rapaz é, eu sou o que pensa, eu vou descobrir isso ainda. Eu vou descobrir isso ainda. Você vai ver. Aí eu conheci Sei Tchonoye e foi lá que eu descobri sobre a essência do ser. Essência do ser. Eu sou um ser gerado pela força do poder divino. Não foi o sexo que fez eu nascer. O sexo se faz toda hora, todo dia e não nasce ninguém. É quando se concede, se concebe. Quando Deus concede a concepção, aí sim se concebe. Entendeu? Aí eu entrei nesse detalhe e fui falar com o padre de novo. Ele falou, não, porque nós somos pecador, porque pecador é coisa nenhuma. Eu não sou. Não fala nós pecador, não. E aí eu lembrei de um negócio. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço, porque eles também são pecadores, porque eles fazem coisa errada. Tá vendo agora que tá saindo tudo pra, pra, de tudo à tona. A gente descobre tudo. Mas ainda tem, eles ainda tem uma força ainda. O padre que me confessou na minha primeira comunhão falou pra mim que eu tinha que ficar em estado de graça pra eu receber Jesus no coração. Eu levei o impacto de um choque porque eu chorei a confissão inteira. E fiquei chorando dias e dias por causa daquela palavra que ele falou pra mim. Eu falei, como é que eu vou fazer pra ficar em estado de graça o tempo todo, sem pecar, sem fazer nada de errado? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou encontrar essa força? Eu perguntava pra mim mesma. Tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? Quando eu confessei a primeira vez eu tinha oito anos. E vim levantando essa questão. Como é que eu vou fazer? Gente, com oito anos você já questionou isso? Já questionei isso. Eu comecei a questionar. Aí eu fui encontrando os parâmetros, esse negócio que eu falei do livrinho que eu me deram com o Jacinho e fui comparando. Fui comparando. Rogai por nós, pecadores. Nossa, eu, você, você tem seus atos, é dona de seus atos, você que sabe de seus atos. Acima de você é só Deus. Acima de você é só Deus, acima de Deus é só... Ninguém sabe dos meus atos e nem assume, quem assume sou eu. Então, nós, pecadores, não. Eu não assumo o pecado de ninguém. Por que nós? Nós é coletivo, né? Nós é coletivo. Então, eu não quero ser pecador nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Não quero não. Eu não sou praticante do pecado, sou praticante do bem, da benevolência, das coisas boas, né? Então, e aí, a minha vida é assim, eu quero chegar lá no ponto da música, criei seis filhos, casei duas vezes, três filhos cada vez, de cada marido. Mas agora, eu não quero marido mais de jeito nenhum, eu tenho três. Eu tenho 36 anos que eu estou sozinha e eu acho que eu não vou ter paciência mais para ter companheiro, não. Eu sou muito atirada, uma dona, não quero obedecer, eu quero ser obedecida. Né? A turma chama, chama eu de chefona, e aí a chefe, a dona da cocada preta, é assim que eles me chamam. Lá no banhado, eu mandava o banhado inteiro. Eu falava, estava falado, né? Ajudei a fazer igreja, tudo. Eu morei 40 anos no banhado. Mas eu saí de lá, todo mundo saiu, o cidadão honesto de lá, viu? Ninguém saiu errado de lá, não. Minha mãe chamava Minervina Rosa de Jesus, meu pai chamava Augusto Leal de Souza. excelente pessoas, graças a Deus, que é hoje que eu reconheço, hoje que eu reconheço os pais que eu tinha, porque eu era muito atirada, eu queria mandar, não podia ser, né? Mandar, que é eles, né? É eles que mandavam, né? Aí vou contar a história do casamento, viu? Quando eu casei a primeira vez, o meu marido pegou, o primeiro, o meu padre falou, tem que obedecer o marido. O quê? Obedecer o marido? Ah-ah. E obedecer coisa nenhuma, ele não tem nada pra me fazer obedecer. E você falou pro pai da senhora? Não, na hora do casamento, né? Na hora do casamento, você falou? A vida? Meu pai, meu pai tava casando também, no civil, aí ele falou, que isso menina? Eu falei assim, ah pai, é o seguinte, eu não fui feita pra ser mandada, eu não vou obedecer ninguém não, ok, esse cara aqui nunca deu um grão de feijão por mim, quem me deu tudo isso aí foi o senhor que me criou, me gerou, me criou, tudo fez por mim. Agora, eu obedecer um cara estranho que não sabe da minha vida, de nada da minha vida, vai tá me recebendo de graça, não fez nada por mim, tá recebendo de graça, não tá comprando, não tá pagando nem nada, ah não, não, obedecer não, direitos são iguais, olha, eu não vou deixar ele pôr a mão em mim de jeito nenhum. Você é muito empoderada, né? Não vou deixar ele pôr a mão em mim de jeito nenhum. E o primeiro tapa que ele me deu, ele levou uma pancada que dormiu quatro horas de sono. Mas você namorou com ele? Namorei, nove mesmo, mas ele... era apaixonada e tudo? Ah, não cheguei apaixonada, mas apaixonei por um outro. E por que casou com ele, Maria? Eu casei porque era a idade de casar, eu falei que eu queria casar com 18 anos, não com 15. Mas e o outro que você gostava? Ah, o que eu gostava, se estiver vivo ainda, eu ainda cato ele ainda e trago pra casa. Se jura? Ainda trago pra casa. Não, vamos procurar ele então. Se estiver sozinho, se estiver sozinho. Então fala o nome dele, quem sabe ele assiste e aparece. Fala o nome dele. José Geraldo tinha o apelido de Quegraxa. Quegraxa? Quegraxa. Ah, Quegraxa. José Geraldo Pumbello é o nome dele. Ele mora na Vila Industrial em São Paulo. Ah, é? É, pra lá que eles mudaram quando vieram de Minas Gerais. Por que ele tinha esse apelido, Quegraxa? É, porque lá na usina que ele trabalhava, ele que era o engraxador das peças, das máquinas. e aí da habilidade ele de Quegraxa. E o tempo passou e você continuou encantada com ele? Com ele, porque foi amor à primeira vista, ao mesmo tempo, foi amor projetado desde criança, que ele olhou no mim assim, quando era criança, ele era guieiro do boi, né? Guieiro do boi. Guieiro do boi? É, de carro de boi. De carro, né? Aí, ele olhou no mim assim, aquele lindinho bonitinho, cabelo lisinho assim, franjinho, parecendo um lindinho. olhou assim, falou, Dona Minervina, essa aí vai ser minha namorada, que vai casar comigo. Ele queria casar comigo de qualquer jeito, em algum lindinho. A mãe que vai casar ainda, hein? Pode ser? Oxe, que coisa linda. Eu tô sozinha e quem sabe ele tá, né? A mulher dele, quando chegou lá, ele não quis esperar por mim, né? Porque eu queria interar ao menos 16 anos pra casar. Eu tinha 14. Ah, ele casou com isso. Aí, aí ele casou e encontrou comigo umas três vezes. Você tá decidida não casar comigo mesmo, não ir embora comigo? Não tô. Não quero não. Você tem mulher e tem filho agora. Eu não quero saber disso não. Eu fui firme. mesmo coração tá batendo com açaí na boca, mas a perna é difícil de novo. Decidida, porreta ali, né? Aí, quando chegou em São Paulo, um dia dele largou dele, foi trabalhar na Casa Doméstica, largou dele, pegou o patrão e se mandou pra Estados Unidos e deixou a velhinha sozinha e ele com dois filhos sozinhos pra criar. Então, você acompanhou a vida dele um pouco, né? Isso que é massa. Como é que ficou sabendo? Eu fiquei sabendo através das pessoas que ficaram em Minas, que tinham contato, assim, né? Eu ia muito em Minas de volta. Maria, ele vai ver isso. Que dó, né? Que dó. Aí, quando bateu o olho no outro, assim, as pernas tremiam, assim, a de... Maria, tudo tem hora certa. Tudo tem hora certa. Tudo tem hora certa. Se for a hora, agora acontece. O dia do... que ele fez a despedida de solteiro, ele ligou pra minha irmã em Belo Horizonte pra mandar eu pra poder participar do baile, pra ele dançar a última música comigo. Ai, meu Deus. Rapaz, foi feio esse negócio, viu? Foi triste, viu? porque eu não sabia que era a festa de aniversário, que deu como festa de aniversário do rapaz lá, que bolou a festa com ele. Aí, eu de cabeça baixa, assim, encostado na parede, ele falou assim, quer dançar comigo, com o Dama. Daí eu olhei na canovia, e ele pronto, as pernas desmontou. E eu falei, vou pensar se eu vou dançar com você. Olha, durou não, né? Fiz de conta que eu não... Que não amoleceu nada. Não amoleceu, é, mas aí deu pra ele ver que as pernas... a Dama também tava mole. Aí, não sei, aí todo mundo é assim, em volta, batendo palmas, e nós dois dançando. Era pra nós mesmo. Era pra nós. Mandou tocar a música quando eu lhe conheci. Né? Aí, eu tenho uma parte que eu não tô lembrada. Mas canta um pedaço que você lembra. Eu segui e falo assim, boneca cobiçada, na noite de sereno, seu corpo não tem dono, seus lados têm veneno, se queres que eu sofra, é grande seu engano, e olhe nos meus olhos, e vê se estou chorando. Oh meu Deus! Entendeu? Gente, vou bater palma aqui, que coisa mais linda! Então, essa história de amor aí, ela é triste, pra mim ela é triste. Muito triste, e não deu pra chegar lá onde eu queria. O marido dos... Também quem mandou ser durona, né? Só durona, durona, durona. Eu podia ser feliz hoje, esses tempos todos que eu tô sozinha, se eu tivesse casado com ele, eu não tinha, era separado nunca. Mas você está viva e tem saúde ainda. Eu tô viva e saudável, mas eu tinha medo de ficar cheia de filhos e sozinha, e o marido se mandar. Eu tinha medo de eu ser novinha, ter um monte de filhos e ficar sozinha. Mas não deu no mesmo? Não deu no mesmo? Pois é. O medo atrai que a gente tem medo. Tá vendo? Não deu no mesmo? Eu casei duas vezes e fiquei sozinha, duas vezes que eu casei e fiquei sozinha. E ele ficou também? Fiquei com os filhos sozinha. E ele também? A mulher foi embora. Eu não sei se ele casou de novo, vai que ele casou. O Maria de Lula, essa história, a gente vai no outro vídeo que nós vamos fazer com você lá na sua casa, um dia que você não tiver rouca, tá bom? Ah, tá. Vamos para a parte da música, né? Porque a gente veio aqui filmar a Maria Isabel Tomate, daí a Isabel perguntou se podia convidar você. Eu falei, claro, eu nem sabia quem era você, mas a minha intuição falou, claro que pode, né? E aí você tem uma história muito bacana e você quer divulgar o seu trabalho, né? Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. E lá vocês vão filmar a carta que eu mandei para o Luciano Huck, que ela voltou três vezes aqui. Vamos, vamos filmar tudo. Vai, eu quero que o Luciano Huck veja essa carta. A gente passa e lê noto de Santana na sua casa e vamos fazer. Só que eu queria saber duas coisas, primeiro, a sua mãe. Você falou que a sua mãe parece que tinha as músicas que vinham na cabeça dela. Não, ela sabia cantar o que já estava, era antigo, já andava rolando, né? Andava rolando. O que ela cantava? Ela cantou a música da festa da bicharada, né? Como é? Está na hora da onça beber água, é música de carnaval. Quero ver todo mundo sambar, oba, chega pra lá, oba, chega pra cá. A onça com a borboleta, e o papagaio canta com o pavão. O galo canta no polério, o macaco com o pandeiro faz a marcação. E a gente aprendia rapidinho com ela cantando. Que maravilha. Olá, escola, escola bamba, a bateria com coisa que quer falar. Eu já amei, torno a amar. Olá, estrela que brilhou no carnaval. Olá, escola. nem sei que escola era da época. Não sei como chegava nela. Como era o carnaval lá? Não era que tinha carnaval, é que vinha gente de fora, perto de Bocaiúva, pra tocar na festa de casa. E a festa era do que? Festa de reis, festa de senhoras, de jovens, e nos intervalos eles cantavam isso. Aí eles cantavam, esse povo que vinha de Bocaiúva pra lá, que é da cidade maior, ia lá e cantava essas músicas. Então a gente aprendia a cantar com eles. E os baianos que vinha de fora trabalhar também cantavam muito. Menina diga de onde tu estava, de onde tu estava, onde é que estava tu? Parrei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Era um barato, né? Um barato eles cantavam esse dialeto assim, né? Sim, você fez até o sotaque deles. É o sotaque deles, né? Muito legal, né? Eu adorava ficar no meio desses caras, viu? Nossa senhora. Então você aprendia com o povo, você não tinha rádio? Não, eu não tinha rádio, não. Aprendia com as pessoas. A primeira vez que eu ouvi rádio foi já em setenta, cinquenta, peraí, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta. Minha irmã casou com um cara que deu um radinho pra minha mãe e logo chegou o carnaval e aí eu comecei a cantar, a aprender a cantar no rádio. No rádio? É. Um radinho de pilha parecendo uma cigarreirinha desse tamanho, assim. Ah, ah, ah. Né? E aí eu dei uma dúzia de pilha pra minha mãe quando uma esgotava ela punha outra e aí eu aprendi. Menina vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai, menina vai. Né? Essas músicas que cantavam. Ah, tem uma outra parte que eu quero falar também. A gente ia pra lavoura cantar, trabalhar na, como é que é que fala? Braçal, né? Braçal. Ia pra lavoura e a gente ia no caminhão do Boia Fria, né? É Boia Fria? Fala? Sim. Aí dentro desse caminhão os homens iam por fora, tocando, batendo com o facão na vida do coisa e a gente, as mulheres, dentro do caminhão, o caminhão andando devagarinho, e a gente ia pá, 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 cantando. Sou o índio valente da mata, eu sou o índio maluco, e quando me aborreço, eu pego minha lança, fudu, 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 porque minha lança é forte, é de bate e fura, quando me aborreço, ninguém me segura, ninguém me segura. E a gente vinha pra lá e pra cá, os homens ficavam parando, a gente não cair. Mas era muito gostoso, eu dou tempo bom, nossa senhora, a gente pulava, dentro do caminhão, a gente pulava o carnaval. E quando chegava o dia do carnaval, eu, ó, já pava pra outro lugar. Ia pular carnaval? Ah, ia pular carnaval no clube lá de Bocaiúva. É que o Jerônimo, que era coordenador do carnaval, falavam que ele surrupiava as meninas, no final do expediente. Surrupiava pra onde? Pra levar pra outros lugares? Ah, surrupiava, né? Fazia coisa, claro. Ah, surrupiava? No outro ano, ela estava tudo de um barrigado. Ah, surrupiava e fazia as coisas. Entendi. Aí eu escapei dessa, porque ele foi lá em casa e falou pro meu pai que eu estava autorizada a ficar depois do expediente do carnaval, depois do desfile. Diz que era pra me usar a saia de palha. Eu nunca andei desnuda, nunca gostei de andar desnuda, não. Sabe? Saia de palha e uma coisa de palha aqui também, sutiã de palha e o cabelo estava aqui, ó. Era lisinho meu cabelo, lisinho de tudo. Aí o Índia mesmo. Aí ele disse que tinha me escolhido, escolhido nada. Aí eu, zarpei e meu pai falou pra ele que ia chamar a polícia pra ele. Você já percebeu logo, né? Chamar a polícia. O jogo dele. Ah, comigo não. Né? Olha, eu casei virgem e arrependi, mas casei. Arrependi de ter casado virgem, mas eu... Você arrependeu de casar virgem? Ah, arrependi. Eu namorava gato, sapo, eu namorava todo mundo, eu paquerava tudo, tudo que viasse na minha reda. Mas ninguém tocava um dedo em mim, ai de quem tocasse. Ai de quem tocasse. Você que não permitia, não era nem pai, era você. Não era só meu pai, não, era eu mesmo que não aceitava. Não deixava ninguém pra mão de mim, não. não é porque ter que casar virgem. É porque eu tinha receio de nego deixar eu grávida e ó, zai pá, né? Ah. Zai pá e eu ficava chupando dedo, né? E mal falado ainda, porque naquela época ficava mal falado. Era até expulsa de casa, né? Pra viver. Como? Como uma grávida devia viver? Sozinha. É difícil. Tudo isso passava pela minha cabeça. Maria de Lourivão, essas histórias que você está contando, eu quero gravar no segundo vídeo. Eu queria saber, assim, você tem um CD aí que a gente vai escutar sua música? Tem. Então, porque eu podia levar esse CD, eu coloco esse CD no vídeo, né? Pra você promover sua música, porque é isso que você quer. Ah, tá, quero. É isso? Então, e você quer, você tem mais CD pra vender pras pessoas, é isso? É, eu tenho que ir tirando cópias, né? Conforme pede. Conforme pede, né? Então, eu posso botar uma ou duas, quantos você achar, aqui eu boto no vídeo agora, pras pessoas escutarem, né? É, eu tenho um rádio aí, que é só ligar ele, já canta música. Você quer fazer assim, então? É. Podemos fazer assim, também, em vez de você, porque senão você tinha que me dar o CD, eu levava pra casa e depois eu devolvi pra você. Você prefere fazer assim, tocar no rádio, então? Tocar no radinho, já tá, tá no pendrive, é só eu colocar no radinho e já toca a música que eu quiser. E que música que você vai escolher? Ah, eu vou escolher a música, essa Rebola Bola, que ela ouviu. É. E a... Rebola Bola é a música do quê? Rebola Bola é... É o Forró ou o que é? É, e a Caminhoneiro. Caminhoneiro é bom, nossa, os homens vai... E no dia que eu fui gravar o CD, essa música Caminhoneiro, a introdução que ele fez, o dono do estúdio, fez, aí eu comecei a chorar e não tava conseguindo me conter, que eu imaginei os caminhoneiros tudo botando a música, né? Passou pela minha cabeça. Aí, eu peguei e falei, vamos deixar ela por último, depois você coloca-la nessa mesma posição. Aí, quando eu consegui, me contei, eu gravei todas as outras músicas, foram 16, né? Aí eu voltei. Vocês já viram falar do Sidão? Do estúdio lá do Jacareí? Não, não conheço. Nossa, o Sidão é gente boa pra caramba, não é? Eu acho que, como a história da música é uma coisa muito boa, a gente tem que continuar fazendo história e fazendo música, né? Aí, só vou finalizar, eu tenho uma, a minha devoção é pra fazer o contrário da Igreja Católica, sim, que em vez de eu rezar o texto e rogar por nossos pecadores, eu falo que eu estou vivendo o mais precioso estado de graças que foi baseado na graça que o padre falou pra mim que eu tinha que viver nesse estado de graça. Eu vim descobrir, nascei Chonoyê, esse estado de graça que é imagem verdadeira, harmonia, perfeição, aí eu botei como estado de graça, ainda é inverter, mas sendo a mesma, tendo a mesma essência do reconhecimento. Entendeu? Eu estou vivendo o mais precioso e harmonioso estado de graças. Graças, inúmeras graças. Existem muitas graças, né? Graças da saúde, da paz, da harmonia, do conforto, da alegria, da sustentação, da liberdade de ação e reação. Muita coisa boa que a gente pode colocar. E não é só o precioso estado de graça, o auspicioso, o maravilhoso, o delicado, o dedicado, tudo isso aí vai contando na sequência do texto, né? E aí eu rodeio o texto. Eu tenho um texto desse tamanho, assim, lá em casa, mas eu uso pequeno mesmo, mas a minha ideia é fazer a sequência das orações, colocar no saquinho e pôr um textinho dentro. Textinho na parecida é baratinho, é um real cada textinho. Aquele lá pode colocar no saquinho e distribuir para as pessoas, para elas ir praticando esse ensinamento. porque é revolgar. Você modificou a oração? Você vai rezar então para nós, é modificada, né? Que hora? Agora? Agora, lógico! Você está falando dela? Então, é o seguinte, o começo do texto é assim, Deus em minha mente para que eu pense coisas boas na minha boca, para que eu fale de coisas boas no meu coração, para que eu ame as pessoas no bom sentido. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Quem faz o nome do Pai aqui assim, está errado. A cruz está de cabeça para baixo. Aí é anticristo. Cabeça para baixo é anticristo. Então, você tem que fazer da testa, no umbigo, num braço, no outro. Assim sim é a cruz correta, né? Se você fazer assim, tocando mosquito, não está certo. Entendeu? Aí, aí vem o Pai Nosso, depois do Pai Nosso vem as três orações, né? As três orações que, ó Deus, ó Deus amado, ó Deus amado, ó Deus amado, ouça minhas preces. Abre os meus olhos para que eu veja com nitidez o caminho que me leva até vós. Aguce mais ainda os meus ouvidos sobre vossas mensagens. Purifique minha mente sobre vossas orientações e purifica meu coração para eu receber o vosso amor tão puro, subindo e suave. Dá-me, Senhor, força, coragem, ânimo e proteção para eu vencer a jornada com fé, esperança e justiça e as condições financeiras também contribuam para eu atingir esta meta. Muito obrigado. Aí tem a terceira segunda oração para transformar as lembranças do passado em experiências vividas. Ó Deus, transforme todas as lembranças do passado em experiências vividas. Essa transformação me fará muito feliz de reconhecer todas as falhas e fazer... Não é as minhas falhas, eu falo todas as falhas. E fazer um propósito firme de nunca mais cometer um erro sequer. Prometo todo o meu coração analisar e cumprir todos os vossos mandamentos e neles encontrar o melhor meio para caminhar com Cristo chegando assim até vós. Muito obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos me enviaste, fazendo-me compreender que sou vossa filha e herdeira do vosso amor. Aí tem a oração vivificadora. Ó Deus, vivificada pelo vosso amor, purificada pelo vosso Espírito, orientada por vossa sabedoria e fortalecida pela vossa força infinita e criadora, enaltecida de vossa humildade e grata por vossa bondade, admitindo e respeitando vossa presença universal em todos os sentidos, reconheça estar agora no paraíso onde existe todo o bem-estar natural que é a humanidade deve viver. E no começo do mês é sete vezes que a gente reza por dia essa mesma oração até terminar os sete dias e depois segue rezando uma só. E aí depois tem mais uma continha que a gente começa a falar. Eu creio que estou vivendo em pleno estado de graça. Antigamente era só em pleno estado de graça, em pleno estado de graça até as dez continhas. agora eu falo, eu creio que posso e devo estar vivendo o mais precioso estado de graça. Aí eu botei S no graça, né? Graças, infinitas graças, né? Aí eu rezo as dez continhas, né? modificando as palavras, mas terminando com o estado de graça. Aí os membros do meu lado, da minha família, até da... onde é o texto todo. Os parentes consanguíneos, parentes afins, os meus antepassados, onde quer que eles estejam, seja qual for a missão deles. Eu não chamo eles para vir rezar comigo. Eu chamo eles para sintonizar-se, né? com Deus e receber a prece aonde eles estiverem. Vai que eles estão vivos e precisa de estar lá onde eles têm que estar, né? Então, é reencarnado. Não sei se vocês entendem de reencarnação, né? Entendeu? Aí eu não chamo ninguém perto de mim, não. Eu falo para eles que aonde estiver eu estou mandando para eles. E aí, depois vem os meus conterranos. Tudo aí eu repito às dez vezes, né? Depois tem o... vem o... pula, né? Depois dos conterranos, que é cinco contas já, que já deu a volta no terço. Aí vem a... eu pulo e vou. Os membros do nosso governo, depois vem as nossas autoridades jurídicas, depois vem o nosso... me chama? Os estrangeiros. Aí eu lembrei da Argentina, como está a Argentina, né? Peço a Deus por eles, né? Que eu não queria estar na situação que eles estão, né? Né? E eu estou pedindo para o Guaidó ganhar, viu? Estou pedindo. Eu quero que o Guaidó ganhe. que ele também seja livre de pressão, né? Porque ele está com um jeito de ser bom governo, gente. Ele quer melhorar o país. Tomara que ele melhore esse país. Tomara que ele consiga, né? Eu estou rezando para isso. E aí depois vem as religiões em geral. E depois eu digo assim, o universo inteiro já é o próprio estado de graça. aí resume tudo. Né? Eu rezo dez vezes, né? E encerro o texto. Entendeu? É, esse é o meu texto. Aí, por isso que o padre falou, você reza o contrário, por isso que eu não posso deixar você entrar. O marido de Luiz, vamos botar essa música agora? Bom. Aí nós encerra a entrevista e marca um outro dia para você. Vamos? Estou muito feliz com vocês aqui. Nós também. Eu que estou feliz. A gente que está feliz. Você fala muito bem. Eu falo bem até? Falo. Apesar de ser baixo, né? Você é muito abençoada. É o que você fala que é importante. Ah, sim. É a essência da fala, né? Exatamente. É do que eu falo. Vamos lá? Você vai trazer aqui ou nós vamos lá? Não, pode deixar aqui que eu vou lá buscar. Olha aqui. Esse aqui é meu aparelho de trabalho. Seu aparelho de trabalho. Ah, esse é o CD. Tem um CD religioso. Tem um religioso e outro profano. Você chama de profano, né? Não, eu falei. Não sei se é adequado o nome. Qual seria o outro nome? Diz o nome melhor. Ah, para mim. Vai. Ah, eu começo. Ah, esse aqui, meu. Aí, você tirou. Ah, essa é a coisa. Vai lá, vai lá. Vou te dar um pouquinho. Vou pegar ela. Rebola agora. O que é rebola agora? Vai dançar? Vai, vai dançar. Tá bom isso, tá? Tá bom? Tá gostando, hein? Tá bom. Tá bom, autora, tá bom. O que é que eu gosto? O que é que eu gosto? O que é que eu gosto? Vai crescendo, vai despertando uma sensação Um novo incrível de enfrentar a vida Ou o amor do teu coração Mas quando atinge a adolescência Há muito mais pra ela descobrir Ela não sabe se é pra chorar Também não sabe se é pra dor E é bola, bola É que é pra lá que eu requebro o carro Esse bailado é feito uma cola Quem é costume não pode deixar É bola, bola É que é pra lá que eu requebro o carro Esse bailado é feito uma cola Que é que é pra lá que eu requebro o carro Que é pra lá que eu requebro o carro E na escola junto com as amigas Fala que acorda muito de dançar Diz que já tem muita experiência Muitas coisas sabem praticar Muitas coisas sabem praticar Quem vai muito longe da família A liberdade já quer desfrutar E não é tudo as consequências Que é pra lá que eu requebro o carro É bola, bola É que é pra lá que eu requebro o carro É que é pra lá que eu requebro o carro Esse bailado é feito uma cola Que é costume não pode deixar Eu gosto dela, mas ela não sabe É todo mundo pra me aproximar Me aproximando, vou dançar com ela Nem do jeito que ela quer sambar Segura o sangue, segura a menina Tem muito o que sabe segurar Se já conhece, se é pequenina Tendo grandinha deve aguentar É bola, bola É que é pra lá que eu requebro o carro Esse bailado é feito uma cola Que é costume não pode deixar É bola, bola É que é pra lá que eu requebro o carro Esse bailado é feito uma cola Que é costume não pode deixar É bola, bola É que é pra lá que eu requebro o carro Esse bailado é feito uma cola Que é costume não pode deixar É bola, bola É que é pra lá que eu requebro o carro Esse bailado é feito umas colas Que a costuma não pode deixar Que a costuma não pode deixar Que a costuma não pode deixar É bola, bola, não pode deixar Ah, que show! Vai mais uma? Caminhoneiro agora Não sei o que chama caminhoneiro, é para os caminhoneiros, né? Caminhoneiro Carinhoneiro na estrada há tanto tempo Mas não esqueço meu abençoado lá As coisas firmes e alegres sempre me esperam Quando eu ligo que estou para chegar E na distância bate a saudade Mas só que só Opa, Deus, meu bem-estar Sem esquecer a felicidade Da alegria quando é todo ao ar E na distância bate a saudade Se a mão que estou ao ar Opa, Deus, meu bem-estar Sem esquecer a felicidade Da alegria quando retorno ao ar Não há semáforo fechado para mim E não há curva que eu não possa correr Além do santo que existe para todos Mas nunca foi quando é o meu bem-querer Toma a procura e ouço música E não há nada para substituir A alegria quando é o meu bem-querer A alegria quando é o meu bem-querer É todos os filhos que mais me fazem sorrir Muito bem Maria de Lourdes, posso botar então o seu contato aqui Se as pessoas quiserem, você tem o DVD É CD, né, o DVD? É CD É só CD, né? Tem dois É legal Como é que é o nome, Lúcia? Como é que é o nome, é? Esse aí? Maridel 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 Que chova no Nordeste Que chova no Nordeste Beleza E quer que tira daqui? Melhor, né? Não, não é isso aí Então nós já encerramos com ela agora E agora a gente vai E aí Então nós já encerramos com ela Eu tô, eu tô, eu tô Ai, ai, ai É